Meu nome é Natália, eu tenho 22 anos. Eu me formei recentemente em Design de Produto no final de 2019. No início de 2020, eu já havia me dado como meta me tornar um profissional melhor. Eu trabalhava na mesma empresa há pelo menos 9 anos. Trabalhei, por exemplo, com clientes grandes, como a Petrobras. Eu já trabalhava na área tem quase um ano, mas eu não tinha muita confiança no processo que eu seguia. Conheci algumas metodologias, porque eu li em livros e aplicava. Eu acreditava que estava completo. E aí veio a crise do Covid de 2019. Acabei sendo demitido e isso foi ótimo. Consegui, então, todo o tempo disponível para me dedicar, aperfeiçoar, aprender técnicas novas, aprender um processo de trabalho muito melhor. Eu participei de todos os cursos do Leandro Rezende, o Hackathon e o Xenicord. Aprendi como documentar um case de portfólio, como demonstrar o valor adequado das minhas entregas e entendi que portfólio é muito mais que a telinha bonita, que está lá no Dribble, no Behance. Eu aprendi a contar o meu processo de trabalho. Consegui uma oportunidade em uma empresa que acabou me oferecendo o dobro do que eu recebi atualmente na empresa em que eu trabalho. Eu participei de sete processos seletivos, passei em todos na segunda etapa, e aí entre empresas de média e grande porte, como Evinos, Adelivery, Sky, dentre outras. Eu apliquei aquilo que eu aprendi no segundo módulo do curso, que é o módulo Mustang. Então, ainda nem terminei o curso. Consegui recentemente uma recolocação e estou muito satisfeito com o aprendizado diário que tem sido esse programa de treinamento. O programa é um investimento que traz um retorno muito rápido e com certeza vale a pena esse investimento.